O que é que ele escolheu? O que é que ele escolheu? Estou bem certinho É difícil, eu falo É tudo igual Para não ter esse cara aqui Você pode escolher você também Tem um machinho Tem esse cara aqui Depende, eu quero um outro mesmo Ah, é uma casa a outra Acho que essa aqui é Ah, essa é a bonheur Essa aqui, acho que é a bonheur Eu gosto dessa 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 bonheur Muito parecida com a mãe dela Um abraço Ele tá aberto Tá aberto Mais uma vez eu vou pingir? Onde que você vai? Calma aí, a böler Calma aí, a böler Calma aí, a böler Calma aí, calma Fifoca, dá um tempo, Fifoca. Eu não quero namorar, não tá vendo a dor de cabeça, cantor. Dá pra cabeça de novo. Nem merece, né, Ju? O cara faz tudo no escondido, te abandona. E mais? E ainda chega querendo namorar. Cara, que fala ele, né? Mais, hoje mesmo. Tem anteriormente, ó, cê tá indicando? Mas, quando o cara faz tudo no escondido, W mayore? Um que, então, de novo? Um, dois? Um, dois? Um, dois? Um, dois? Um, dois? Um, dois? Um, dois?